Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Então, eu queria fazer este pequeno vídeo para vos mostrar o que comprei. Nós estivemos em live há pouco tempo, vocês viram que estivemos na loja juntos. Então, eu fiquei sem bateria, então a live acabou. Eu queria vos mostrar o que eu comprei, assim, rapidinho. E, bora lá, não é? Então, eu queria agradecer-vos desde já o vosso carinho, queria agradecer-vos a vossa fidelidade e desejá-vos que sejam muito felizes, que é a coisa mais importante nesta vida, que a gente seja feliz. Então, um beijinho muito, muito grande para cada um de vocês. E, bora lá ser feliz, não é? Bora! Então, hoje na loja, foi na loja do Lidl que eu fiz as compras. Eu comprei este pão, que são 500 gramas, eu depois vou pôr o preço. Comprei este chausson de maçã. É um folhado com compota de maçã dentro e depois vai ao forno e ele já está todo preparado. Eu vou vos mostrar. Vocês estão a ver? É um folhado de maçã. É muito, muito bom. Podemos comer frio ou quente. Depois comprei este pacote de batatas fritas, de 2,5 kg. Estas compras foram todas no Lidl que eu comprei. Comprei, trouxe este pão de cereais, que é muito saudável. Por dentro, ele é de farinha preta. Não sei exatamente de que farinha é, mas é uma farinha escura. E é muito bom para fazer as torradas do café da manhã ou para comer na hora da refeição. Tem muitas, muitas, muitas sementes. Tem muitas sementes. Como podem ver, estas sementes pretas são deliciosas. E este pão é muito bom para a saúde. Estava também em promoção. Por isso, quem vir este vídeo, não é? Foi no Lidl, aqui onde eu vivo. Então, estava a fondue. Estava a 2 euros e pouco, mas eu vou pôr exatamente o preço. Então, como ela estava em promoção, eu trouxe 3. Porque é de 400 gramas, mas diz que mais ou menos é para duas pessoas. Então, nós precisávamos até de mais. Se estivessem cá, todos os filhos, não é? Mas, não estão cá todos. E, de todas as maneiras, também não havia mais na loja. Então, eu não podia fazer de outra maneira que comprar só estes 3, não é? Não podia comprar mais nenhum. Comprei, depois, esta caixa de cereais. Que são, assim, uns pequenos cookies. São 750 gramas. E tem dois pacotes dentro. O que é que está a dizer? Sei lá. 750. Ah, está aqui. Tem dois pacotes. Cada pacote é 375 gramas, cada um. Então, Tem até umas pepitas de chocolate. É muito bom. Quer dizer, Eu não como estas coisas, Mas as crianças gostam. Gostam de comer, então, não é? Tem que ser. E depois, comprei, assim, umas mil vezes, assim. Comprei estes bombons de Ricola, Ricola, que é Cetromilis, que é muito bom. Cé Ricola. Não, cé Ricola. E são muito, muito bons. São refrescantes. E é, assim, bom para a garganta. Sempre estão a ver, é à base de 13 plantas da montanha de Suíça. E acalma quando a gente tem a garganta que pica. O facto de ser de limão, acalma um bocadinho a garganta. Comprei este cremezinho para as mãos, Que é de vervena e limão, também. Este cremezinho que eu comprei aqui, Que é para as imperfeições. Mas achei muito fofo. E este? Porque são pequeninos. E comprei também este aqui, pequenino. Que é também um perfector. Também. E então, achei-os muito, muito queridos. Não estavam caros. Estavam super baratos. E então, hoje, foi as compras. Hoje foram estas. É bem pouquinha de coisa, não é? Mas, a gente só deve comprar o que nós precisamos. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem uma pergunta em particular a fazer, Não hesitem em fazê-la. Nos comentários. Deixem a vossa opinião. Os preços, como eu disse, Vão estar marcados Para cada produto, não é? No vídeo. E, bora lá, não é? Estou cá a ser feliz. E bora lá, a ser feliz? Bola! Bora! Então, beijinho grande para vocês. E, até ao próximo vídeo. Beijo, tchau!